Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Três anos de contrato, Cristiano Ronaldo tem novo comandante para a próxima temporada. Nesta quinta-feira, 21, o Manchester United anunciou um novo treinador para a próxima temporada. O técnico Eric Tenag assinou contrato com o clube inglês por três temporadas, até junho de 2025, ainda com prorrogação de mais um ano. Em suas primeiras palavras como novo comandante do Manchester United, Tenag citou o tamanho da equipe e revelou que aguarda entregar um sucesso no United. É uma grande honra ser nomeado treinador do Manchester United e estou muito entusiasmado com o desafio que temos pela frente. Conheço a história deste grande clube e a paixão dos torcedores e estou absolutamente determinado a desenvolver uma equipe capaz de entregar o sucesso que merece, afirmou o técnico holandês ao site oficial do Manchester United. Desde a saída de Ole Gunnar Solskjaer ainda no meio desta temporada, o alemão Ralf Rangnick comandava a equipe para fazer o período de transição, enquanto o clube ia em busca de novo comandante, a partir da temporada 2022-2023. No período, o Manchester United foi eliminado da Copa da Inglaterra para o Middlesbrough e na Liga dos Campeões para o Atlético de Madrid. Na Premier League, o United ocupa neste momento a sexta colocação com 54 pontos, 3 a menos em relação ao Tottenham. Quarto colocado. Rangnick encerra seu contrato como treinador até o fim de 2021 a 2022 e ainda permanece como consultor técnico por mais dois anos na equipe. O nome de Tenag superou outros como Zinedine Zidane e Maurício Pochettino, principalmente pelo seu trabalho no Ajax. Tenag chegou ao Ajax em 2017 e se destacou por boas campanhas na Champions League. Na temporada de 2018 a 2019, o Ajax chegou até a semifinal, perdendo apenas para o Tottenham. Ao todo, ele tem cinco títulos, todos eles no comando da equipe, com duas ligas holandesas e duas Copas da Holanda. O time holandês lidera a Eredivisie com boa vantagem sobre o PSV, encaminhando mais um título.